Eu quero agradecê-los demais pela tag de ontem. Foi incrível, mais uma vez, vocês mostraram a força que temos, o fenômeno que vocês são. Todo mundo, eu volto a dizer, todo mundo que me encontra fala assim, eu tava meio nervosa, né, que eu ia entregar o prêmio no palco pro Chitãozinho Chororó. E assim, eu escuto eles, escuto desde pequenininha. Minha mãe, meu pai, Medinda, sempre colocaram e colocam as músicas dele pra tocar. Eles são a história viva do sertanejo, é muito incrível poder agradecê-los e tá perto deles, sabe? E eu fui lá entregar o prêmio pra ele. E aí, antes de entrar, eu falei pros meninos assim, nossa, eu tô nervosa. Será que vai dar certo, sabe? Será que eu vou conseguir? E eles falaram, para, Emily. Logo tu que tá nos trends, que todo mundo que tá falando a respeito, que tá me falando que tá nervosa, não sei o quê. E a gente já tá nos trends. E eles me mostrando que a gente tava nos trends mundial. Falei, é mesmo. Confiança, atitude, não chora. Tá louca pra chorar de emoção. Foi lá e consegui, deu tudo certo. Muito obrigada por sempre me mandarem força.